Música Pessoal, estou vindo aqui hoje para ver se dava para colher as sementes do alecrim Mas as flores dele estão abrindo ainda Esse aqui é o alecrim do campo Tem abelhas visitando aqui também Está um cheiro aqui do alecrim muito bom Cheio de flores o alecrim do campo Essa planta está com uma erva de passarinho aqui nela também Depois vou ter que fazer a remoção dela E aí 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 Olha que cheiro fantástico gente O mel só desse alecrim aqui deve ser uma coisa fenomenal E aí Pessoal, estou vindo aqui para conferir uma caixa isca Essa que eu tinha deixado A captura de abelha ápice Estou abrindo aqui Estou abrindo aqui Parece que a abelha é marmelada Provavelmente não é borá porque as borás são extremamente agressivas E olha que fantástico as crias dessa abelha Apesar que eu já estou abrindo aqui Apesar que eu já estou com algumas aqui enroscando em mim A estrutura delas aqui Nesse cantinho tem uns potinhos Estou querendo tirar o quadro para mostrar melhor Mas Estou com medo de danificar ela Apesar que é interessante eu tirar o quadro até para melhorar a condição de espaço para ela Vou tirar isso do meio aqui Estes dois Que incrível gente Tirei estes dois quadros aqui Vou deixar sem eles para elas poderem usar o espaço aqui de forma melhor Um chamezinho muito bonito Estou gostando! Estou muito loved Estou gostando! Estou gostando! Não temos mocidade de afucipadas Uma licea Eu sei o que a minha é Olha aqui essas estruturas de favo de mel Olha aqui aqui é a portinha dela realmente a portinha da marmelada pessoal do lado da marmelada incrível um beija-flor ele está aqui bem tranquilo chegou um segundo a família de beija-flores aqui oi 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 oi